Creatina marxitana e probiótica é do Grupo Suplay ou creatina da Gruff? Qual é a melhor creatina? Qual a diferença das duas? Qual é o melhor custo-benefício? E eu vou te falar uma coisa, você vai se surpreender com esse vídeo, gente! Vai ser uma loucura! Tá curioso, tá curiosa? Fica aí, se inscreve no canal, deixa aquele like aqui hoje, meu querido, minha querida. A gente vai falar qual que é a melhor creatina do Brasil. Olá, gente! Voltando! Bem-vindo ao canal do Artur. Antes de tudo, segue a gente nas redes sociais. Arroba o Guartur com as suas reviews, suas novidades estão nas nossas redes sociais pra depois vir aqui no nosso canal no YouTube. Olha que a gente tá quase batendo meio milhão lá. Segue a gente lá! E hoje, meu querido, minha querida, a gente vai falar a diferença da creatina da Max Titanium e probiótica, que é do Grupo Suplay pra creatina da Gruff. E a gente vai falar até a diferença entre Max Titanium e probiótica, gente! Vocês vão me surpreender, vocês não vão acreditar que eu vou mostrar aqui pra vocês, meu querido, mesmo produto com preço diferente. Nossa! Eita, Grupo Suplay! Nossa, vocês só... Cada dia que passa vocês estão me surpreendendo cada vez mais, tá? Vocês vão ver. Fica no vídeo até o finalzinho que eu vou mostrar tudo tintim, tintim, tintim no próprio site do fabricante, meu querido. Vocês não vão acreditar. O último vídeo, a galera adorou, adorou, adorou. E esse, então, vocês vão adorar mais ainda. Ei, cari! Vamos lá! Vamos lá! Vamos ver o que... Ó, já tô aqui, ó. Com a creatina, a melhor creatina no custo-benefício do Brasil. Essa daqui é a roxinha, tá? A creatina, que é a cor. E se quiser comprar, gsuplementos.com.br e usa o cupom desconto UGuardur. A melhor creatina no Brasil, Grouff. Gsuplementos.com.br e usa o cupom desconto UGuardur. E o Grouff é somente no site da Grouff, tá? Gsuplementos.com.br, tá? E se não usar o nosso cupom desconto UGuardur, não der certo, desconfia, tá bom? Desconfia que aí pode ser o seu site da Grouff. Beleza? Vamos lá! Vamos no computador mostrar tudo pra vocês, tudo direitinho. Essas novidades, esse negócio, esse panzinho que eu falei a mais pra vocês, né? Do mesmo produto de preço diferente, meu Deus! Ô, Supley, me ajuda! Vamos lá! Estamos aqui no computador, ó. Já estamos no site da Grouff, tá? Mostrar preço. A gente vai falar toda a diferença. Preço, qualidade, produto, laudos, laudos! Ô, Supley, laudos, né? Eu falo laudos, eu supleio até arrepio, eu acho. Vamos lá! Mas mesmo assim, vamos conversar, né? Vamos mostrar tudo pro pessoal. Vamos lá, gente! Ó, estamos aqui no site da Grouff, tá? Aqui, ó. Gsupleymenos.com.br Supleymenos.com.br, tá? Já estamos aqui, ó, na creatina de 100 gramas da Grouff, que é essa que eu tô aqui na mão, ó. A minha creatina, tá bom? Tá saindo a R$45,00. Só que essa daqui é a mono-hidratada Creapur, com selo alemão. Tem até a bandeirinha alemã aqui, ó. Tá vendo? Então, tá saindo só R$45,00. Você vai comprar da concorrência, eu vou mostrar pra vocês, meu querido, o duplo do preço, o duplo do preço. Beleza? Eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês. Fica aí. Já a mono-hidratada normal, sem selo Creapur, R$40,00. Barato, barato, barato demais. E a de 250 gramas da Grouff, a R$79,92. Beleza? Qual que é a melhor creatina do Brasil, o melhor custo-benefício, o melhor preço? Já vou falando. É Grouff, tá? É Grouff. Não tem jeito. E eu vou mostrar. Eu vou mostrar no A mais P. Beleza? Vamos lá. E Grouff, a creatina da Grouff, em todos os anos, passou em todos os lados e testes de creatina e de proteína. Com louvor, entre as melhores, tá? Que assim, no topo. Sempre no topo, tá? Então, em laudos, a Grouff sempre foi top. Melhor que Maxitano em todas as vezes. Tá bom? Então, vamos lá. E probiótica também. Vamos lá. A creatina da mono-hidratada da Maxitano. Olha, eu vou mostrar pra vocês. A de 300 gramas. Ah, o que? 50 gramas a mais. Beleza. Mas tá saindo a 127 reais. Praticamente, 50 reais a mais do que a 250 gramas. Tá? Quase 50 reais a mais. Isso é diferença, meu querido. 50 reais por 50 gramas. Então, é um real a mais. Por grama, você vai pagar? Sim, diferença quase. Então, qual compensa a mais? Grouff. Já tô mostrando aqui. Grouff. Tá? E, antigamente, realmente é 209 reais. E eles abaixaram o preço. Abaixou o preço muito, muito preço. 39%. E eu vou falar o porquê que abaixou esse preço. Ultimamente, teve laudos de creatina. Tá? Todos os anos, a Maxitano deixou transparecer o laudo. Tá? Pelo pessoal que faz. A BNUTRE faz. Só que esse ano, não deixaram aparecer os laudos. Entraram com uma ação pra não mostrar o resultado dos laudos. Tá? E nisso, eles ficam sabendo antes, qual foi o resultado do laudo antes da BNUTRE divulgar. Então, eles devem ter visto o resultado, não devem ter gostado e lançou uma ação pra não ser divulgado. Entendeu? Então, foi bom ou foi ruim? O que você acha? Hum? Ah, então vamos lá. É, então assim. Ah, mas a BNUTRE, que é de um estado, sei lá quem, sei lá quem. Ah, sim. Então, quando o Ferks fez o laudo de vocês, o primeiro laudo lá, que as proteínas de vocês, vocês, ninguém conhecia vocês. Ninguém. Eu era dono de lojas de suplementos. Tá? Eu já fui vendedor. Na época que fez o laudo, eu era vendedor de lojas de suplementos. Ninguém queria vender. Nenhuma loja de suplementos queria vender direito lá pra Aristânia. Ninguém conhecia. Ninguém procurava o Max Titano. Aí, quando saiam os laudos, todo mundo queria comprar. Aí, quando ele fez e falou super bem, tudo bem. Agora, quando ele fez e vocês não gostaram do resultado, tá tudo mal. Meu querido, vocês estão até hoje aí. Onde vocês estão? Vocês deveriam fazer uma... Nossa, eu não vou nem falar nada. Vou falar. Vocês deveriam fazer uma estátua Félix, assim, ó. Com olhos de diamante, tá? Um olhos de diamante, de ouro. Uma estátua de ouro, cara. Porque ninguém conhecia Max naquela época. Então, assim, é desconfiado o cara que já faz laudo há muito tempo. E ainda dá contra-teste. Não tem essa. Não tem essa. Não cola, tá? Pra mim, não cola. Isso é uma opinião minha. Opinião minha. Opinião. Beleza? Então, assim, Hugo, você está recomendando a creatina da Max Titan? Eu já não recomendava muito antes. Porque eu já não gostava tanto dela. Quando eu tinha ela na loja, os suplementos eu não gostava tanto dela. Eu já tomei dela e não gostei muito, tá? Agora, então, sem deixar aparecer o resultado dos baus aí, que eu não recomendo mesmo, tá? Como é do mesmo que o da Probiótica, que antigamente Probiótica era outro pessoal, eu não recomendo nem ela, nem Probiótica direito. Então, assim, não achei legal isso. Isso daí eu não achei legal. Beleza? Vamos lá. Ah, mas apresentamos laudos da própria empresa aí. É complicado. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Já mostrei que o preço, o melhor é o quê? Growth. Qualidade. Quem passou em dos laudos de testes de creatina, Growth, tá? Então, Growth é melhor. Ah, vamos pegar a concentrada da Probiótica. Olha aqui, R$112,00. O preço tá muito bom, tá? Mix Pro creatina. Eu não sei se é misturada, tá? Esse R$112,00. Vou dar uma olhadinha aqui, tá? Ah, sim. A pura tá aqui de 300 gramas e ela tá saindo a R$122,00 e a R$100,00 e R$61,00. Beleza? Aí tem de R$100,00 aqui. Mesmo assim, a na Growth é melhor custo-benefício, que é de R$100,00 em R$40,00. Então, é R$21,00 de diferença de 100 gramas. Então, Growth também bate em Probiótica, tá? Melhor custo-benefício, tá bom? Lembrando, Growth passou em todos os laudos de teste. A outra já não deixou transparecer. Beleza? O Growth já não deixou transparecer. Essa daqui, ó, a Mix Pro, eu vou até entrar aqui, que eu tenho que ter certeza, tá? Eu tenho que mostrar pra vocês, pra ter certeza, pra não parecer que eu tô falando errado. Mas eu acho que ela é misturada com carboidrato, tá bom? Aqui, ó. Vamos lá. Isso, ela é misturada com carboidrato. Aí, ó, carboidratos, açúcares, a cada 6 gramas, só 3 gramas de creatina. Então, a metade desse produto aqui é carboidrato. Beleza? Então, essa Mix Pro aqui não é a creatina 100%. É misturada com carboidrato. Beleza? Então, se você não sabia disso, que eu também não sabia, estou mostrando pra vocês aqui agora. Mas eu quero mostrar um negócio aqui na Probiótica. Lembra do público gato que eu falei pra vocês? Um negócio bem doido que eu vi aqui, que eu não acreditei. Vamos lá. Por creatina da Probiótica, aquela Monsters, tá saindo a R$149. Aí, essa creatina aqui, ó, creatina Criapur, 150 gramas, R$99. Essa tá R$99. E essa daqui, R$149. As duas são 150 gramas e são creatina Criapur. Pra quem não sabe, o creatina Criapur é a mesma matéria-prima no mundo todo. Mundo todo, tá? Mundo todo é a mesma creatina. Uma tem de R$50 de diferença pra outra no mesmo produto. Porque eles não podem modificar, senão perde, não pode vender a Criapur. A Criapur tem essa política, beleza? Então, o mesmo produto com R$50 de diferença. E as ambas são 150 gramas. Aqui eles colocam que é 150 gramas de cara. Agora, aqui na Monster, vou mostrar pra vocês, ó, vou entrar aqui. Aqui eles não colocam de cara. Olha isso aqui, olha isso aqui, meu querido. Isso aqui não é certo, não. Aí, depois que você entra, que tá aqui, ó, 150 gramas. Então, os dois são creatina Criapur. Aqui, ó, creatina Criapur. Já tá aqui, ó. Tô mostrando pra vocês, ó. Creatina Criapur. É, ó, Criapur. Dei até zoom, tá? E 150 gramas. Um tá R$149,90. E a outra, esse... Olha isso aqui, meu querido. Isso aqui não é de acreditar, não. E a outra saindo, ó, creatina Criapur, 150 gramas também. A R$99,90. R$50 de diferença por marketing. Valeu, valeu. Tá? Só porque o Rafael Brandão tá fazendo propaganda do Monster. Paga mais, meu querido. Paga mais, tá? Paga mais, vai lá. Pode pagar mais. Vai lá, meu querido. Eu queria mostrar isso aqui pra vocês, porque isso aqui não é normal, não. Tá? E quanto que tá creatina Criapur da Growth? A de 100 gramas tá saindo, ó, R$45. Lá tá saindo a 150 de 150 gramas, meu querido. 150. Aqui tá R$45. Você comprar duas, dá 200 gramas, dá R$90. Aí você tá levando 50 gramas a mais. Outra R$150 e outra R$99 por R$150. Qual que é a mais barata? Qual que é o melhor custo-benefício? Aqui, ó. R$50. Você levar duas. R$45 sai de 90 reais. R$10 não é barato e você tá levando 50 gramas a mais. Entendeu? É isso que eu quero mostrar pra vocês. Se pegar essa daqui, meu querido, olha essa daqui. Meu Deus do céu. Essa porque só tá escrito Monster, cara. Só porque tá escrito Monster, velho. As duas são creatinas Criapur, velho. Ó, e a mesma matéria-prima que tá nessas daqui que eu tô te mostrando aqui, ó. É o que tá nessa da Growth. Ela é de 100 gramas. Eu tô com ela aqui, ó. Creatina Criapur também. Mesma coisa. Você vai pagar 150, só porque essa daqui tá escrito Monster. Por marketing. Fique à vontade, meu querido. Fique à vontade, tá? Seu dinheiro tá sobrando. Quer ser trouxa. Não sei lá o que você quer ser, meu querido. Pode ser o que você quiser na vida. Menos esperto, tá? Menos esperto e inteligente. R$149 por 150 gramas. É R$1 por grama de creatina Criapur. Paga. Paga, meu Deus do céu. Paga. Vai lá, paga. Tá bom? Nossa. Vamos lá. Growth side menos da metade do preço dessa daqui. R$45,00 100 gramas. Se for 200 gramas, dá R$90,00. Sai ainda R$60,00. Uma barata que aquela de 150. Ainda ganha 150 gramas a mais se você levar dos 100. Pronto. Já mostrei pra você qual que é o meu custo-benefício, tá? Creatina antigamente eu dava pro biótico quando era outra administração. Não era da Suplei, tá? Porque a Suplei comprou a probiótica. Eu gostava mais, tá? Eu gostava mais dos produtos da probiótica. Toda a linha da probiótica. Pra mim, assim, modificou muita coisa. Beleza? Hugo, você gosta da probiótica e da Maxtane? Eu, em si, não gosto muito. Não apareceu os laudos? Também já não tô recomendando tanto. Se você quiser comprar, beleza. É uma marca que passou em laudos de proteína, tá? É uma marca que já passou em laudos de creatina também. Beleza? Que abaixou drasticamente o preço. Que era R$209,00. O preço realmente normal deles era R$209,00. Porque o pessoal tá parando de comprar. Tá? Porque a galera não gostou, não tá aparecendo lá. O que tá parando de comprar? Eles tão jogando o preço lá embaixo. Logista tá jogando o preço dessas creatinas lá embaixo. Se você quiser comprar, compra. Mas se quiser comprar, compra. A melhor creatina. A melhor creatina. O maior importador de creatina do Criapur da América Latina. O que mais vem de creatina do Criapur da América Latina. O melhor, a melhor creatina monohidratada, tá? Sem Criapur do mercado. Growth. Gsuplementos.com.br. Use cupons.com.br. Link na descrição. Primeiro comentário fixado. Quer a melhor creatina no mercado? Growth. Melhor custo-benefício do mercado. Quer economizar dinheiro? Growth. É bom que sobra dinheiro pra você comprar o Whey da Growth. Que é um Whey melhor Whey custo-benefício do Brasil. Volta pra cá. Mostrei pra vocês a diferença de uma pra outra. Mostrei que a própria marca vendeu a mesma creatina com 50 reais de diferença. A mesma creatina com a mesma quantidade. Com 50 reais de diferença. Isso é o suplei. Você deixa um trem desses postos no próprio site de vocês. Eu tô aqui. Eu tô mostrando pros meus inscritos. Pra eles não pagarem de trouxa, tá? Eu quero comprar. Então você compra a outra lá. A de 99,90 se quiser comprar lá. No site da Probiótica. Você que sabe. Mas vai lá. Compra na Growth. Fica mais barato. Tem melhor creatina. Melhor Whey pronto. Tem custo-benefício. Né? Tem barras de proteína maravilhosas. Tem tudo na Growth lá. Tá? A Growth tá super completa. E tem até carboidrato em gel. Sai o carboidrato em gel. Paga na Growth, meu querido. Tá? E usa o nosso cupom desconto UGUARTUR. Mostrei pra vocês a diferença. Tudo direitinho. E lembrando. Em relação a proteína. A maxitânia sempre foi super bem. Tá? A creatina. Eu já não gosto tanto da creatina da maxitânia. Tá? Eu particularmente. Não gosto nem de creatina. Nem do pré-calórico deles. E o pré-treme deles é mediano. Mas em relação a proteína deles é muito boa. Tá? Assim. Eu tô dando a minha opinião. Tudo isso que eu tô falando aqui é a minha opinião. E eu mostrei. Tá? Que tem coisa aqui que se vai ter a diferença no mesmo produto. É assim. É absurdo pra mim. Beleza? Uma opinião minha. Beleza? Se você também acha a mesma coisa, deixa aí no comentário. Tá? Deixa aí no comentário o que você achou. Se você já tomou maxitânia, já tomou probiótico. Fala aí o que você achou. Tudo direitinho. Seu comentário ajuda muito as outras pessoas. Pra quem gostou do vídeo. Deixa aqui o like. Se inscreve no canal. Porque aqui, meu querido, minha querida. Sempre tenham um vídeo novo. Obrigadão pra todo mundo que assistiu. Bem-vindo do canal do Arturo. Tamo junto. Tchau. Tchau.